fala galera bom dia pra carregadeira aí da idasa saindo para suas atividades do dia a dia olha só é isso aí pessoal aqui da cidade de luiz eduardo magalhães bahia vocês aí gostarem desse vídeo aí deixa seu like seu comentário não se esqueça de se inscrever no canal aí tá bom dia para todos e vamos à atividade do dia a dia operador ele tá ajeitando a porta é isso aí pessoal bom dia para todos não deixe de se inscrever no canal aí hein um abraço valeu e aí